E eu vou aproveitar essa viagem pra fazer o vídeo do André Frateschi. Rapaz, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Jumento Ostentação. Olha meus aparelhos. Então tu já chega aí dando aquele like gordo. Aperta o botãozinho lá, se inscreve no canal e não deixa de apertar o tal do sininho pra receber todas as atualizações, seu gastado. Vamos falar de André Fra... André Fra... Vamos falar de André... André Fra... André... Tentar falar três vezes seguidas. Lá no show eu não conseguia falar o nome dele. Um André Frateschi, dois André Frateschi, três André Fra... Fra... Tré... Roda a vinheta. Parabéns ao André Frateschi, que tem a dificílima missão de cantar numa banda que tinha como vocalista anterior o Renato Russo. E uma curiosidade... Eu só sabia que ele era vocalista do Lejão Urbano atualmente. Não sabia mais nada sobre ele. Quando eu ouvi em cena, eu falei pra minha esposa... Este cara veio do teatro. E agora eu fui pesquisar aqui, realmente ele é ator. Eu tô abrindo esse parênteses aqui pra levantar essa bola pra vocês que cantam. Se existe uma coisa que vai ajudar muito vocês em cena, é fazer um curso de teatro. Música Ali é o que? O Rock Street? Rock District. Rock District. Passamos por essa rua para assistir ao show do André Frateschi. Música Um show menor em tamanho, mas não menor em qualidade. Não é não, meu bem? Maravilha. Tanto que a gente viu o quê? Duas vezes. Música No mesmo dia. E eu escrevi isso, era a próxima coisa que eu ia falar. Música O André Frateschi é tão bom no palco que a gente assistiu duas vezes. Tá escrito aqui no meu script. Música Sem contar que a gente foi mais cedo que normalmente a gente chegava lá no festival um pouco mais tarde para chegar dentro do primeiro show, né? Exatamente. Principalmente pra vê-lo. Pra ver o show do André, que é incrível. Música É uma viagem no tempo, né? Maravilhoso. O repertório dele diz muito sobre ele como artista, né? O gosto musical dele. Porque ele é que escolhe as músicas. E também tem o seguinte, ele não faz o mesmo show o tempo todo. É, isso é muito legal. Ele tem um repertório tão vasto que ele vai montando. Cada dia é um negócio, cada horário é um negócio. Não, e dependendo dos artistas que estão se apresentando no dia. Porque ele estava, ele fez os sete dias de festival, dois shows por dia. Nos sete dias, nos dois fins de semana. Então, ele, dependendo do dia, no dia 29, por exemplo, que foi o dia do Bon Jovi e tal, ele fez um show dedicado ao House Sessions. Para quem gosta de rock, para quem gosta de pop, para quem gosta de clássicos do rock, Para quem gosta de uma boa música, bem tocada e bem cantada. Para quem gosta de uma banda espetacular e um vocalista maravilhoso. Ah, quase que eu esqueço. Teve uma hora que o pessoal da produção apagou o palco. Na segunda apresentação, que já é à noite, eles têm uma hora certa para parar de tocar. E eles não pararam. Eu entendi que foi isso. E aí eles foram lá e puxaram todo mundo na tomada. Ficou tudo preto. Ficou tudo no escuro. Só que o André continuou cantando. O baterista continuou tocando, porque a bateria não precisa de eletricidade. Então ficou o André cantando, o baterista tocando, todo mundo batendo palma, fazendo o ritmo com a mão e cantando junto com ele. No escuro. Eu entendi que foi isso. Desligaram por causa do tempo. Porque uma outra atração ia começar no Sunset ou no palco Mundo, não sei. E aí foi um momento mágico. O momento do encontro. O momento em que apareceu na minha frente ali, que eu estava na frente do palco. E eu falei para ele. André! Aí ele. Márcia Guerra! Aí você foi falar com ele? Como é que foi? Aí ele ficou todo feliz. Ele falou, Márcio, que legal você aqui. Pô, cara, não sei quem. Ele ficou batendo um papo ali rápido. Mas tinha muita gente querendo tirar foto com ele. Aí que eu tive a ideia de fazer a foto. Eu quero! Muito bacana. Então, fica a dica. Aonde você estiver. No Rock in Rio. No Lollapalooza. No Lollapalooza. No Lollapalooza. No Lollapalooza. Qualquer outro Music Festival. Se tiver André Frateschi. Assista! Assista! Que é muito bom. Muito bem. Eu sou Márcio Guerra. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau! Dinâmica. Passagem de voz. O uso do falsete. Um pouco volume. O drive que ele usa. Não estou acreditando. Tudo que eu não queria. Vamos ver. Vamos ver. Eu já estou acostumado. Estou acostumado até com o furacão. Ai, ai. Acabou a música. Eu sei pra você que definitivamente você é a melhor pessoa que passou por aqui. Bom... Eu sempre achei. Estou aqui com o coraçãozinho apertado. Não estou acreditada, Claudinho. E a Globo... Ó, tá vendo? No comercial ela não saiu de lá. Ela só saiu de lá na hora de ver. Meu bem. Não saiu. Ainda não saiu o resultado? Acabou o programa. Quem ganhou? O André. O André ganhou. Torci pro André desde o começo. Sabia do potencial dele. Vi as músicas que ele apresentou. Gostei muito do repertório dele. E achei merecido que ele ganhasse. Pra você que não conhecia ainda esta bagaceira de canal. Aproveita a promoção por tempo ilimitado. Assista três vídeos seguidos. Se você gostar, você se inscreve ali embaixo no botãozinho. E clica no negocinho do sininho. Que é pra receber todas as atualizações. E continue com a gente no canal. Porque aqui embaixo na descrição, ali embaixo, tem um monte de exercícios. Passou a gargantinha. É só fazer mimimiimi. Eu quero saber quem é que está com a mão na minha bunda.